Esse é o Medalhas Digitais, um projeto realizado pelos alunos do quarto semestre de publicidade e propaganda da Universidade Metodista de São Paulo, em parceria com o canal Meto. Aqui você acompanha o processo de criação dos projetos de marketing esportivo com o desenvolvimento de ferramentas de comunicação para dar visibilidade a ONGs e diversos atletas. Meu nome é Vanessa, mais conhecida como Sassá, tenho 29 anos e sou jogadora de basquete da seleção brasileira. Eu sou ala pivô, ala pivô, eu fico ali na linha de três, jogo mais embaixo. Eu comecei jogando em Santos, num projeto que tinha com as escolas, que eu acho muito importante as escolas irem, o esporte nas escolas, que foi onde eu encontrei o basquete. E aí eles me falaram, vai lá, agora é meio alta, vai lá, vamos fazer um teste. E aí eu acabei encontrando o basquete. Na verdade foi o basquete que me encontrou. E aí eu joguei num projeto base, que é basquete pra vida inteira. E aí eu fiquei dos meus sete anos aos nove anos em Santos, até que eu tive uma proposta pra vir pra Santo André com 11 anos. E aí eu comecei a jogar aqui em Santo André e não saí mais. O Brasil vence os Jogos Panamericanos do Basquete Feminino! Eu fui mãe em 2017, eu tinha 22 anos. E aí foi o momento mais difícil, mais desafiador da minha vida no esporte e como mulher. Porque quando a gente vira mãe, tudo muda, as prioridades mudam. Só que as pessoas não entendem, as pessoas acham que a gente vira mãe e a gente não vai fazer mais nada, a vida acabou. Me falaram esses dias, ah, quiseram te aposentar com 25 anos? Eu falei, pois é. Tentei voltar a jogar, os times falaram que não, porque eu era mãe e eu não podia jogar. E aí, ah, você é mãe, então você não vai poder treinar. Aí eu tentei todos os times da LBF. Falei, ah, eu quero voltar a jogar. Eles falaram, ah, não dá, você é mãe. Se tem um jogo importante no outro dia, sua filha fica doente, como é que você faz? Falei, gente, se minha mãe fica doente, se meu cachorro fica doente, se a vizinha fica doente, eu vou cuidar. Não é porque é minha filha. Mas é a mesma preocupação. Cara, é meu trabalho. Ah, não, não dá, vamos deixar para a próxima. Aí eu fiquei três anos para tentar voltar a jogar basquete, mas ninguém me queria. Até que em 2021 eu encontrei o 3X, comecei a jogar 3X, fui para a seleção. E aí as pessoas começaram a pensar, opa, acho que essa saca está de volta. E as coisas foram acontecendo. Quando eu voltei, eu queria tanto mostrar que eu estava ali, que foi o meu melhor ano. Em 2021 eu fui para a Copa América, fui MVP. E em 2022 eu fui convocada para a seleção 55. Fui para o Sul-Americano, a gente foi campeã. E eu também fui MVP do torneio, 55. Todo mundo falou, velho, o Sassá é Fênix, resurgiu das cinzas. Falei, não, não. Eu estava lá há três anos já. Eu não ressurgi do nada. Eu já estava lá. As pessoas não acreditavam. Então eu estou tentando levantar essa bandeira e quero que todas as mulheres que já foram mães, ou que não só que jogam, mas que trabalham, que entendam que você é capaz e só é você que dita seus limites, sabe? Ninguém tem que falar, ah, você vai conseguir ou não. Então eu acho que é isso que eu tento buscar e mostrar para as pessoas que se eu conseguir no esporte, você também vai conseguir independente da área que você está, sabe? E aí Eu acho que é isso que você tem que falar, ah, você vai conseguir no esporte, Eu acho que você tem que falar, ah, você vai conseguir no esporte,